Intervista com o Especialista Prazer Prazer, senhor? Antônio Maciel O senhor é? Sou cake designer, sou engenheiro de formação e sou confeiteiro com especialidade em cake designer Quê? Isso É cake designer, enfermeiro de cake? Não Fiquei muito feliz de sorveio, achei que fosse me dar um bolo Ah, não, mas eu tenho um bolinho pra você Então já vou te tratar diferente, já tô gostando de estar com o senhor aqui Mas quando te perguntam qual o seu trabalho o senhor faz doce? Às vezes, depende, depende da situação Que situação, por exemplo? O senhor faz um charminho, que isso aí não tem como negar que o senhor é charmoso da ascensa Ah, obrigado, não fala isso Minha esposa tá ali no final, Aline Desculpa, senhora Fazer um bolo fecal por dia me torna uma confeiteira? Come isso Não, um bolo fecal por dia pode tornar você mais magro ou mais gordo mais um confeiteiro por dia ou não Queria fazer mais bolos fecais porque às vezes é pouco A produção é maior? A sua produção é pequena de bolo fecal? É, se fosse maior não estaria nesse jeito Não imprime não Imprime uma maioríssima indústria Isso com certeza Agora se o senhor tá aqui quero que o senhor saiba que o senhor é o confeiteiro de prestígio Obrigado, eu fico muito honrado Muito honrado Foi só pelo trocadilho Mas eu realmente tô muito feliz de você estar aqui Eu posso te chamar de docinho? Ou você fica... Por favor, melhor que salgadinho É, meu docinho Obrigado Melhor que salgadinho Melhor do que salgadinho Você tem apelidos escrotos nesse sentido, doutor? Tenho, mas eu prefiro não falar Pelo amor de Deus Não, já passado Bolojo rola? Adorei o trocadilho, mas... Mas, desculpa Peguei um pouco pesado Comer um bem casado não é uma contradição? Comente É muito contraditório Eu prefiro não ser comido É bem isso, é No banheiro masculino O senhor gosta de manjar? Não gosto Não é minha praia Esses doces muito assim, muito mole, muito sobremesa Não é muito minha praia E chantilly, na verdade, é um doce altamente sexualizado? O senhor também imagina coisas quando fala Eu quero chantilly Você fala É É É Às vezes, sim Suspiros são lágrimas congeladas de unicórnio? Não tinha observado por esse ângulo ainda E churros são fezes cristalizadas de unicórnio? Comente Bolo de maconha É impossível comer um só? Nunca provei Cookie, cookie, cookie Quem é? O senhor não conhece? Não conheço E quanto tempo falta pra inventarem a lasanha de brigadeiro? Comente Eu acho que a parte de hoje não falta tempo mais Onde eu recebo dinheiro por ter inventado isso O senhor tá roubando pra colocar na tua empresa? Eu te dou uma patente depois, uma percentual E o bolo de banana é uma boa opção Pra quem não gosta nem de bolo e nem de banana? Talvez Talvez O senhor sente a cara de depressão quando você fala É bolo de que? De banana? Eu gosto de bolo de banana Pra tomar com café Em algumas situações mais caseiras Vai com café Cocô, vai com café Cigarro, vai com café Com um monte de coisa É verdade Que realmente vão com café Agora tá na moda o naked cake O bolo pelado O senhor já fez bolo pelado? Várias vezes Faço com frequência O senhor cozinha pelado? E usa como batedeira? Deixa eu batendo aqui? Eu vou pegando aqui os ovos E já vou fazendo Não por esse aspecto Não por esse aspecto Numa viagem para Bariloche Clarinha, minha amiga, me irritou muito E acabei batendo a clara em neve Devo reduzir açúcar Para ficar mais calma? Comente Acho que sim Colocar a colher de pau na boca E depois na massa Azeda e o pau na colher Comente É difícil comentar essa Desuntar Sou só eu O senhor também fica excitado Ao ouvir esse termo Às vezes Gente, a mesa subiu um pouco Você viu? Ela fez só um Bacana, senhor Pirulito que bate, bate Tanto bate, tá que fuga Não, não é isso, não O meu não bateu, né, não, senhor Tem nada a ver com uma coisa com outra, não Um amigo meu comeu um brigadeiro E foi expulso da aeronáutica Acha injustiça? Tenho dois bolos para dividir Por quatro caras babacas Quantos pedaços cada um fica? Nenhum Não dou nenhum Exatamente Porque babacas não merecem doces E isso foi uma resposta consciente De um cara maravilhoso Que não tem sua loja própria Mas assim que Rodrigo fara Ouvir a sua história Ele não vai fazer Porque ele tem alguém Com certeza Ele está precisando muito mais do que o senhor Que tem um sonho totalmente especial Com certeza E não tem como continuar O que fazer para nas preliminares Com o meu namorado Não acabar com a boca Cheia de fios de ovos Fiz um doce de massa podre Intoxiquei 153 pessoas Qual parte da massa podre Eles não entenderam? Já aconteceu alguma vez Do senhor provar um doce Que o senhor mesmo fez E não gostou? Não do bolo Do bolo Do bolo Ihhh Não Aí não começou não Não de um doce finalizado Mas a gente pode fazer Alguma experiência Em laboratório Lançar Lançar um recheio novo Ou uma massa diferente Mudando as proporções Mas no final é sempre Chocolate e Nutella Por que é que é Tanto experimento Não, a gente lança A gente lança produtos O que é uma coisa sua? Uma invenção que só você fez? Por exemplo, um recheio Para bolo de casamento Com brigadeiro de castanha do Pará Mas então o senhor São receitas exclusivas do senhor? Tanto a massa A massa do bolo Do bolo manteigado Que a gente faz É uma criação nossa E o senhor dá nomes específicos Para as suas criações? Alguns sim Algumas Por exemplo? Massa manteigada Ah, gostei É Você gostou, né? Muito criativo, né? Pensou em um monte de coisa Mas foi no que a gente já Maravilhoso Massa manteigada Do doutor Doutor o quê? Não, o senhor não Não, o senhor É, sou eu Qual é o nome do senhor mesmo? Esqueci Antônio Maciel Esqueceu o próprio nome aqui É porque É porque Você me hipnotiza Você até perca Fica o gago, tá vendo? Porque eu não consigo Não faz esse olho pra mim Para Luciana, socorro, Luciana Ah, tá Tem três filhos Quais os nomes? São nomes doces? Pedro, Felipe e Maria Luísa Por que que eu não pôs Brigadeira, cajuzinho, docinho? Eu pensei Cante comigo O sol aquece A rua inunda Doutor, eu vou comer A sua Muito obrigada Muito obrigada Obrigada